DJ Tanan, o moral do Guruji Eu dei uma de bobo, hoje eu tô acompanhado E amanhã rolé de novo Mas lá vem ela, né, tumultuando tudo Toda produzida, andar de outro mundo Vai, mas lá vem ela, tumultuando tudo Sandalha, milícia, eu de quente, cê tá maluco Escuta os gráficos e pra novinha, ela joga com tudo Escuta o solinho, vai, vai Ela joga com calma, essas meninas tá demais, né E tá do nada, de frente do paredão Se posiciona, ai safada Não entende nada, eu disse Não entende nada Aonde chega ela para tudo e aonde passa ela tudo para Eu disse, não entende nada, não entende nada O de frente do paredão se posiciona, ai safada Eu disse, não entende nada, não entende nada Os moleque tem a pegada e ela faz cara de safada Fiorina bagaça, então segura malandro Que é mais uma pesada, vai Que os que certo é o marco É o punk de coqueirinho, hein Paredão do peixe E aí, Nego Mogueiro Seus locais Nelson Mogueira E eu sento naquele esquito da Oakley Traz de vagabundo E a bunda dela mexe, mexe É um absurdo E a bunda dela mexe, mexe É um absurdo É um absurdo É um absurdo Ela falou comigo, se pá na mó brisa Eu dei uma de doido Hoje eu tô acompanhado E amanhã rolé de novo Mas lá vem ela, né, tumultuando tudo Sandália, melícia, eu de quente, cê tá maluco Mas lá vem ela, tumultuando tudo Sandália, melícia, eu de quente, cê tá maluco Escuta os graves Escuta o solinho Ela joga com calma, essas meninas Tá demais, né, que tá danada De frente do paredão Se posiciona, ai safada Não entende nada Não entende nada Aonde chega, para tudo Onde passa, tudo para Não entende nada Não entende nada Os moleque tem a pegada E ela faz cara de safada Não entende nada Não entende nada Aham, aham Se é louco, hein? Com enfalhar Passou, rapaz São MC Iron Bowl E aí, DFCDs Com a venda em Sala House E aí, Carlinhos Tamo junto, aí, pai Aham, aham JR, DFC de bebidas Carlinhos, JR Estranacha, moleque Se é louco, hein, pai Vai, vai, vai É o gol pressão É o gol pressão